Atenção pra você que tem bebê e precisa colocar numa creche, né? A pessoa tem que trabalhar e tem que colocar o filho na creche. Verifique se a creche que você escolheu tem alvará de funcionamento. Se a creche está preparada pra receber o seu filho, que é o seu bem mais precioso, né? No caso que eu vou te mostrar agora, uma bebezinha de quatro meses morreu na creche particular porque engasgou com o alimento. A creche não tinha alvará de funcionamento, nem licença do corpo de bombeiros. Ou seja, os profissionais que estavam lá não estavam habilitados pra trabalhar. Vamos ver. Aos quatro meses de vida, Emanuele passaria a primeira tarde em uma creche. Era uma necessidade, já que a mãe trabalha. Ela escolheu essa escola particular, no centro de Campinas, que fica perto do emprego. Por precaução, a família deixou até um travesseiro especial, para evitar que a bebê sofresse algum refluxo. E não usaram o travesseiro, e não justificaram o porquê. Durante o dia, os funcionários da creche enviaram para a mãe fotos de Emanuele para mostrar que ela estava se adaptando. Mas na hora de buscar a filha, veio a notícia trágica. Uma funcionária da creche atendeu a mãe de Emanuele no portão e pediu que ela aguardasse um pouco, enquanto acordava a criança, que estaria dormindo no berçário. Dez minutos se passaram, e a mãe, do lado de fora, não entendia o motivo da demora. A mesma funcionária veio até o portão e perguntou se era normal a criança ter um sono profundo. A mãe, assustada com essa questão, entrou correndo para o berçário e encontrou a filha de quatro meses, com a boca roxa e sem os sinais vitais. O tio conta que Emanuele teve um atendimento precário dentro da creche e que a mãe precisou correr com a filha nos braços até um hospital. Eles não tinham carro, não fizeram nada, só balançavam a criança, não tinha um profissional para fazer os procedimentos. A mãe saiu correndo na rua, correu a pé para a casa de saúde e uma funcionária da creche atrás. O exame necroscópico do Instituto Médico Legal aponta que Emanuele Calheiro Maciel, de quatro meses, morreu devido a uma broncoaspiração maciça por alimento. Ou seja, ela engasgou com algum tipo de comida. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Campinas. A Polícia Civil vai ouvir depoimentos de familiares de Emanuele e dos responsáveis pela creche. A intenção é saber se houve negligência. A Prefeitura de Campinas informou, por meio da Secretaria de Urbanismo, que a escola não tem alvará de funcionamento, nem o auto de vistoria do corpo de bombeiros. Olha, o advogado da creche não retornou nossas ligações. A Prefeitura de Campinas informou que os representantes da unidade foram intimados a regularizar a situação em até três dias úteis. Caso não aconteça, a unidade pode ser multada e até fechada. Peraí, ainda vão deixar três dias abertos? Não entendo isso. Se não tem alvará de funcionamento, tem que estar fechada. Como é que deixa três dias abertos se não tem alvará de funcionamento? Isso mexe com vidas, amigo. Eles trabalham com vidas, com pitititicos aí, com crianças. Para com isso. Se não tem alvará de funcionamento, fecha, amigo. Só pode abrir com alvará de funcionamento. Quando está tudo certinho. Profissionais regularizados, tem que ter corrimão nas escadas, tem que estar tudo certinho, os equipamentos corretos. Ô, Lombardi, não pode brincar com isso, hein? Tem que ter gente especializada para tocar isso, né? Gente especializada. Agora, é impressionante como tem, tem muito isso. Agora, os pais ficam desesperados porque as pessoas precisam trabalhar. Tem que deixar o filho na creche. E aí, gente, estou desqualificada para cuidar de criança, dá exatamente nisso aí. Agora, ah, vamos pensar e vamos ver se vai dar ou não vai dar. Brincadeira. Três dias. Se morrer mais uma criança aí, a responsabilidade é de quem? E essa criança aqui morreu, a responsabilidade é de quem? Esse país aqui está muito fácil, hein? Olha, vocês vão me desculpar o que eu vou falar aqui. Parece que aqui no Brasil é mais fácil você ser desonesto do que você ser honesto. Felizmente, quem anda na linha aqui tem dificuldades. Quem faz coisa errada tem facilidades. As pessoas não falam isso quando você anda na linha e paga a sua? Ah, você é uma trouxa, imagina. Poxa vida. É, isso aí.